Após dois meses que larguei meu marido, voltei para pegar as minhas coisas. Faz dois meses que a gente terminou e hoje estou voltando na minha casinha. É de cortar o coração. Quem sabe ele está aqui ou ainda estou com a chave. O que é isso? Nossa, ele já colocou minhas roupas tudo para fora, dentro da mala. Não acredito, mas quem sabe ele está aí e a gente pode conversar, né? Ele me dá uma chance. Está aberto. Olha só. Olha a minha casinha que linda. Está toda arrumadinha ainda. Eu que decorei. Olha isso, minha TVzinha. Eu amava tanto ficar aqui. Será que ele está... O que é isso? O que é isso? Essa bolsa não é minha. Eu não deixei essa bolsa aqui. Nem esse celular. De brilho só pode ser de mulher. Não, não. Os dois estão bebendo. Essa casa ainda é minha. Não, esse sapato também não é meu. Eu nem calço esse número. Tem alguém aqui. Ai, meu Deus. Isso não vai ficar assim. Eu estou nervosa. Rodrigo. Nossa. Deixa para ela lá. Que injustiça. Eu não estou acreditando. Lembroso. Vamos ver. Obrigado.